O prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda 2022 começou no dia 7 de março e termina no dia 29 de abril. Na última semana de fevereiro, a Receita Federal divulgou as regras e as novidades desse ano, com poucas alterações em relação ao ano passado. Nesse vídeo, você vai conhecer as 10 principais mudanças na Declaração de IR 2022. A Receita Federal praticamente não fez alterações nas regras do Imposto de Renda em 2022. A principal novidade desse ano é a ampliação da Declaração pré-preenchida a mais contribuintes. Antes, essa modalidade era restrita a quem tinha certificado digital. Mas agora, todos os contribuintes com conta gov.br, nos níveis prata e ouro, poderão utilizá-la. Esse tipo de declaração já vem com uma série de informações preenchidas, com base nas informações enviadas por fontes pagadoras à Receita, além dos dados do ano anterior, que podem vir a se repetir. Ela facilita o preenchimento da declaração, pois o contribuinte só precisa confirmar as informações e fazer alterações pontuais. Outra novidade é que, a partir desse ano, a declaração pré-preenchida não vai mais estar disponível somente na sua versão online dentro do ECAQ. Ela vai poder também ser acessada dentro do programa Gerador da Declaração e do aplicativo Meu Imposto de Renda para Celulares e Tablets. Se você ainda não tem uma conta gov.br, que é usada para acessar uma série de serviços do governo federal, eu vou deixar o link para a abertura na descrição desse vídeo. Esse ano, quem tiver o CPF cadastrado como chave PIX em alguma instituição financeira, também vai poder, pela primeira vez, pagar o seu imposto de renda ou receber a restituição via PIX. Os DARFs para recolhimento do IR e das doações incentivadas também vão vir com o código de barras para facilitar o pagamento. Entre as principais mudanças de 2022, também podemos listar o agrupamento dos códigos da ficha de bens e direitos em nove categorias. Bens móveis, bens imóveis, participações societárias, aplicações e investimentos, créditos, depósitos à vista e numerário, fundos, criptoativos e outros bens e direitos. Agora, ao inserir um bem na ficha, o contribuinte vai precisar selecionar primeiro o grupo ao qual ele pertence e só depois o código específico do bem. Possibilidade de declarar os rendimentos gerados por bens diretamente na ficha de bens e direitos, no item referente ao bem. Obrigatoriedade de informar se o dependente mora ou não com o titular da declaração. Obrigatoriedade de informar quem é o alimentante de alguém que receba pensão alimentícia, na ficha de alimentandos. A abertura de um campo para informar a parcela não dedutível da previdência privada na ficha de pagamentos efetuados, nos códigos referentes a esse tipo de produto financeiro. E o fim das doações incentivadas para projetos aprovados dentro do âmbito do PRONAS e do PRONOM, programas do Ministério da Saúde. Gostou do vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Lá no SeuDinheiro.com você encontra a cobertura completa sobre o Imposto de Renda 2022. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Um abraço e até mais!